E olá galera, nesse vídeo aí eu trago pra vocês a review do meu GTA modificado Brasil 4.1 Esse GTA aí que eu tô remodificando, tá? Esse GTA foi inicialmente modificado pelo canal DG Gameplays Eu tô remodificando, vocês podem tá vendo aí que eu adicionei também um novo pad.if Pra movimentação do personagem ser parecido com a do GTA V Eu achei que ficou muito bom, mas eu pretendo tá mudando isso até eu disponibilizar o download pra vocês Temos aí também o pack de roupas pra esse skin, tá? Eu coloquei roupas de vários estilos pra vocês Tem da Wackley, da Wackley Tem também, vamos ver, Kick Silver Tem vários, cara, tem vários Lacoste, eu curto muito da Lacoste, tá? Tem o short aí que a gente tá usando É da Bilabong Esse short aí foi eu que tive que re-renderizar Para essa skin Outra da Wackley Tem da Hollister Tem muita coisa aí maneira Tem muito Tem jaqueta aí pra vocês também Tá ok Tem da Diamond Tem vários aí Eu acho que vocês vão curtir bastante Tá ok Tem casacos aí também É... Outro... É... vamos então partir Para uma outra parte Ah... Aqui também tem jaqueta Tem casaco do Barcelona Tem caseta da Obey Camiseta da Obey Outra camiseta da Obey A gente tem aí, né? Várias camisetas personalizadas pra vocês Tem camiseta do Santander Tem da... Da Lacoste Tem... deixa eu ver Essa daí não tem marca nenhuma Tem outra da Adidas Muito pica Tem outra da Adidas aí pra vocês Tipo uma camiseta de fundo Tem aí pra vocês aí também Um... Da Hollister E tem muita coisa legal nesse... Nesse jogo aí Que eu remodifiquei ele pra vocês Tá bom? Tem muita coisa legal aí pra vocês Tem muita variedade de roupa Eu acho que vocês vão estar curtindo bastante aí Esse GTA É... Isso que eu pretendo aí Deixar pra vocês aí Tá bom? É... Eu acho que assim de roupas As mais tops São essas mesmo Tá ok Vocês podem estar vendo aí É... Lembrando que eu tô falando por cima do jogo Porque eu já tinha feito o jogo E o áudio não ficou muito bom Então eu resolvi falar por cima Pra ver se assim melhora Então eu tô assistindo o vídeo que eu fiz E eu tô falando por cima Tá ok? É... Pra vocês acessarem esse menu É... Pressionar Tab Q E a roletinha do mouse pra baixo Vocês vão acessar o menu e aperta C Tá ok? E também vamos ver Vamos então pro short Tem esse short aí da Element Muito foda também Eu tive que recompilar ele Junto com esse daí Que vocês estão vendo Da Bilabong Tá? São os dois shorts aí Que eu achei mais top Que eu encontrei E resolvi recompilar pra vocês Tá bom? São muito top mesmo Tá legal? Muito top mesmo É... Vamos ver aqui agora Vamos ver o que a gente vai ver agora Ah tá Tem uma prévia aí Mas uma visualização mais bem feita Aí desse short da Element Tá? E... Deixa eu ver se eu também coloco agora Aqui o da Bilabong Pra vocês verem De uma forma mais 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 completa, né? Pra vocês verem aí De forma mais Ampla É... Blue Shonjo Eu não sei falar isso E tá aí O short da Bilabong Também Muito Show Muito Caprichado aí Só pra vocês aí Tá legal? Acho que vocês vão estar curtindo bastante É... Bom Também temos aí Caso vocês queiram, né? É... Da Element aí de novo Eu achei que os dois São os melhores shorts Que eu pude encontrar aí Pra vocês Mas se alguém quiser Colocar outro Fique à vontade, tá? Vou estar andando aqui um pouco Pra vocês estarem vendo Que eu achei que ficou foda Também tem esse boné aí Da... Da Kicksilver Também muito massa Muito pica Esse jogo tá muito bem Feito, cara Tá muito foda É... Vamos então partir agora Pros bonés Pra mim tá mostrando Caso dê uma travadinha É normal Porque tá carregando mod Tem boné então Do Barcelona também Tem de várias marcas aí Pra vocês Tem de Abraeta Abra Curva Muito boné Muito boné maneira aí Pra vocês Tá ok E eu acho que vocês Vão estar curtindo Muito Tá ok Tendência aí Da Obby É... Também achei esse boné Da Obby aí Um dos melhores Que eu já vi Tá ok Muito foda Muito foda mesmo E... Bom... Como eu já disse O pack de roupas Pra esse game aí Tá completíssimo Tá ok É... Somente É... Que... Somente que... Tênis é que eu realmente Não conseguia Então eu coloquei Esse tênis da Vans E aí Tamo agora aqui então Onde é que a gente tá Tamo aqui então Na favela do Pelé Né... O Cristo Redentor aí Que foda Foda Demais Foda demais Foda demais Tamo aqui então Na favela do Pelé Toda bem renderizada Toda bem trabalhada Vai tá aí no GTA Pra vocês Estarem jogando Dentro dela Tem várias pessoas Andando durante a favela Carros e motos Passando Ali tem pessoas Ali no banco Muito bem feita Essa favela Não sei quem criou É... Mas de qualquer forma O jogo tá muito Bem feito Essa favela aí Pra mim Foi um dos melhores mods Que eu estarei Tá ok Eu achei muito gratificante Estar instalando eles E... Bom Espero aí que vocês curtam Esse mod da favela Do Pelé Agora eu quero Tá mostrando Outra coisa a vocês Outra coisa aí Pra vocês Que vai ser É... Como é que se diz Vou tá mostrando Outras skins Tá ok Skins aí Que são do GTA V E skins diversas Tá ok Tem skins aí Bem zoeiras aí Pra vocês Pra tá acessando Essas skins É só pressionar o tab E girar a roletinha No mouse Seja pra cima Ou pra baixo Vocês vão tá acessando aí Um pack De várias skins Que tem Desde o GTA V Tem personagens de games É... Como aparecer ali O Vaas É... Vai aparecer outros Osama Biladen Lara Croft É... Tem personagens aí Do Battlefield É... Minecraft É... Payday Tem vários Game... Vários personagens De vários games Tem coringa Tem Jack Sparrow Hitler É... Tem muito personagem Legal aí pra vocês Acho que vocês vão tá Curtindo demais Tá ok Eu espero que vocês Estejam curtindo demais E bom galera É... Esse pack aí De skins Tá muito bem feito Tá ok Tem watchdogs Tem pack Tem personagens Como eu já tinha dito Do GTA V É... Tem vários personagens aí Então pra vocês Estarem curtindo À vontade Zoando bastante Aí no seu GTA San Andreas Que esse é o objetivo Né... E tem muito personagem Maneiro aí pra vocês E a skin então Que eu deixei como padrão É essa aí Tá ok Vocês podem tá Modificando a roupa delas A hora que você quiser E eu espero aí Que vocês estejam gostando Até agora do vídeo Tem outra forma também De você encontrar Outras skins Que é pressionar Tab Q E apertar A reality mouse Pra baixo Vai aparecer o menu Vocês vão dar um control E aí vocês podem tá Modificando Também tem outras skins Né... Do game também Tá ok Tem skin de funkeiro Daqui a pouco ela vai tá Aparecendo aí pra vocês É... Essa daí Eu pretendo também Tá modificando as skins Padrão do game Fazendo com que Todos os personagens Do game Até esses caras assim Esses NPCs Que ficam passando Sejam modificados Eu ainda vou tá Fazendo algumas alterações No game Mas esse game Vai ficar top 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 demais Pra vocês aí Toquei o melhor possível E eu espero aí Que vocês Deem aí os créditos Tá ok Em visualizações E likes Pra mim Tá ok Bom Então toma essa skin aí Que é padrão aí Do GTA V Muitos aí devem conhecer Ela é muito top Muito fera Eu quero tá mostrando Pra vocês Outra coisa Tá Mas a gente vai andando aqui Um pouquinho devagar Pra gente poder tá vendo aí Então Com mais detalhes aí Essa favela Então Muito bem feito Cara Esse mod da favela Foi muito bem criado Tal que essa favela Não tá crashando o jogo Não tô deixando ele mais lento Tá super Tá super show Galera Desculpe aí Ter parado de falar Por um tempinho Mas é porque O meu aplicativo aqui Eu achei que tivesse travado Mas não travou O aplicativo que eu uso pra falar Então vamos ver aí O pack de veículos Eu deixei várias bicicletas aí Várias motos Tal que eu não sei o nome de moto Então não me pergunte Mas tá todas as motos aí Que encontrei Ao redor De Google Youtube Fóruns As melhores aí Pra vocês Tá ok Tá tudo muito bem Feito Tudo muito bem Selecionado Pra vocês Tem aí então Vários carros Tá ok Vários carros Com som automotivo Vocês vão tá curtindo Demais Ambulância da SAMU Vão manter aí então Vários veículos Massa Vários veículos Selecionados Com cautela Tem essa aí Esse Essa saveira Fodona Tá muito Pique esse mod Tá muito Pique esse game Tá muito Perfeito aí Na minha opinião E tem vários Vários carros Vários veículos aí Tá Eu vou mostrar pra vocês Os que eu mais gosto Os mods assim Que eu instalei Que realmente Eu achei que ficaram Os mais top Pra mim Pra mim aí Tá Ficaram os mais top aí É Deixa eu ver aqui Deixa eu catar pra vocês Vamos catar aqui Cadê Cadê Os mais top Eu não modifiquei Todos os veículos Do jogo Pra não dar problema E dar lag aí No game de vocês Esse carro É muito top Esse carro Esse Nossa Esse aqui então É top demais Cara Entendeu É top demais Cara Top demais Mesmo Olha só os efeitos Dele Cara De acordo com a variação Do dia Ficar muito lindo Muito lindo mesmo Entendeu Fusquinha Tem aí Nossa Acho que eu usei O entorno Muito Foda Muito Foda Vale muito A pena aí Vocês estarem Baixando o game Tá ok Tá muito Foda Muito foda Mesmo Então Temos aí Vários veículos Aí Vários veículos Todos aí Pra vocês estarem Baixando Até jogando Tá ok E Vamos ver Aqui o que mais Que a gente tem Aqui a mais Esse carro Aqui por exemplo Também é outro Que eu curto Pá caralho Esse daqui também Que eu botei No game Tá E eu espero aí Que vocês estejam Gostando aí Da Review Desse game Eu espero aí Do fundo do coração Que vocês façam Download E aproveitem aí O máximo Que vocês conseguirem Ok Lembrando que esse game Não tem nenhuma trava Não tem crash Nenhum tipo Tem caminhões E tá muito foda Tá muito foda Tá muito foda Mesmo Esse carro aqui É o carro mais pesado Do game Então tomem cuidado Aí na hora de Na hora de spawnar Em ele Caso você Tem um PC fraco E essa caminhonete Aqui Tem vários sons Automotivos Que é muito legal Pra vocês estarem Escutando Entendeu Tem nas laterais E na parte traseira Que se vocês quiserem Liberar É só bater com ela Tipo de costas E bater de lado Que abre É um sistema novo Do game Tá um sistema novo De mods Eu achei isso Muito interessante É E tem vários outros Carros aí Pra vocês Tarem se divertindo Aí no GTA Muito bem feito Aí tá Na minha opinião Eu ainda pretendo Colocar outros veículos Tá Um Golf Aí bonito Eu vou estar colocando Um Golf Caprichado Mas a maior parte Dos carros Estão aí Tem essa carroça aí Top Top demais Essa carroça aí Eu espero aí Que vocês estejam gostando Tá ok Dos mods aí Que vocês estão vendo Essa carroça Tá top demais Cara Top demais Tem esse carrinho aí Também Muito zica Pra vocês aí Tá bom Muito massa aí Pra vocês E o jogo Basicamente Tá ficando por aqui Né Eu tenho mais coisas aí Pra mostrar pra vocês Mas o jogo Ó Essa carro Essa caminhonete Treme treme aí Muito massa Muito Pra vocês Tremerem o chão Todo aí Por onde vocês passarem Muito massa Eu acho que vocês vão Curtir muito Jogar com eles E cara Aqui tá Já finalmente Já tá nos barcos Bom Vamos então voltar Ali atrás Vou pegar um carro Aqui qualquer Ok Vou pegar um carro Aqui qualquer Pra tá mostrando Aqui pra vocês Vamos catar Vamos catar Um carro Que maneiro Vamos catar Tem que encontrar Cadê Cadê o carro Cadê Cadê o carro Carro Que não aparece Caralho Cadê o carro Cadê Não É um carro Esse aqui Vamos Vamos Desse aqui Vamos Vamos Mudar a cor Não Vamos Vamos Um pretão Vamos No black Vamos No black Isso aí Olha que massa Cara Olha que mod Foda Ainda tem que botar Outro mod Que é o jogo Do golf Pra também Ficar massa Com som Automotivo Olha ali Olha ali Olha a caixinha Ali atrás Olha a caixinha Olha a caixinha Nossa Velho Muito lindo Muito lindo Muito lindo Mesmo Então galera Daqui a pouco Eu vou estar Levando vocês aí Pra uma outra Parte do game Tá Pra uma outra Parte do game Pra que vocês Estejam aí Também vendo aí Uma outra Outro mod Que eu instalei Que eu achei Que ficou Sensacional Simplesmente Sensacional Se a minha voz Sofre alguma alteração Aí eu peço desculpas É porque eu estou Tendo que abafar Aqui o som Que tem som Aqui atrás E acabei Pelos poderes Da mente Eu consegui Quebrar E a parte De trás Do carro Mas não Tem problema Então galera Pra finalizar Aqui o vídeo Trago pra vocês Esse mod Último mod Que eu instalei Que é o mod Do parque De diversões Tá muito Massa Se der Se der Queda Uma montanha Rússia Sensacional Uma montanha Rússia Sensacional Pra vocês Ok Eu vou estacionar Aqui Esse taxi Que eu roubei O taxi Que eu roubei Eu vou estar Estacionando Aqui E eu vou estar Saindo Do taxi Sai Daí Sai Daí Sai Daí Que é Ajudar Teu amigo Só que eu roubei Teu amigo Vai Te a merda Vai Se fuder Vamos Então Ali Pra frente E vamos Pra frente Que eu vou Então Mostrar Pra vocês Também O mod Mais detalhadamente O FPS Agora aqui Normalizou Geral Tá show Vamos Sair Aqui Do taxi Saindo Do taxi Vamos Fazer O que Aqui Vamos Dar Uma Olhada Melhor Aqui Nesse Parque Parque Tá top Demais Tem Pessoal Ali Sentado Vamos Pular Aqui Vamos Vamos Entrar Vamos Entrar Nossa Cara Olha Esse Pulo Olha Esse Pulo O Cara É Ninja O Pulo Gigante Né Ninja Ninja Caralho Velho Muito Show Muito Pica Muito Top Top Demais Esse Mod Aqui Esse Mapa E Aqui Então O que Que A gente Tem Temos A Montanha Russa E Ali Atrás Na Frente Temos Um Kabum Que Eu Passei Já Galera Eu Editei Todo Esse ENB Ele Vem ENB Do DG Que Eu Reeditei Ele Pra Pc Médio Pra Fraco Ok O Meu Pc Tem 4GB De RAM Tem Um Core I3 Mentira Tem Um AMD A4 6300 Que É Nível De 1 Core I3 E Tem Uma GT 731GB De Vídeo Vou Desabilitar Aqui O ENB Pra Vocês Estarem Vendo A Diferença Tá Ok Esse ENB Eu Tive Que Remodificar Ele Todo Ok Então Tô Mostrando Pra Vocês Agora Em Mãos Tá Toda Modificação Que Eu Fiz Aí Nesse ENB Pra Tá Rodando Melhor Caso Vocês Continuem Dando Lag Onde Tá Escrito Haya Só Clicar E Selecionar Low Que Aí Eu Acho Que Dá Uma Melhoradinha Pra Vocês Galera Bom Vocês Podem Tá Vendo Que Eu Vou Fazer Então Demonstração Logo Da Diferença Com ENB Do Sem ENB Vamos Então Desabilitar O ENB Rapidinho Pra Me Tá Mostrando Pra Vocês Como É Que Fica Sem ENB Não Vai Ficar Bom Jogo Vai Ficar Muito Feio Vamos Desabilitar Aqui Vamos Desabilitar O ENB Vou Tirar Aqui Desse Menu E Olha Como É Que Estou É Sigo Com Muito Mais Bril É O O É Ó É Ély Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí